e a gente vai encontrando pessoas e com isso nós vamos nos fortalecendo como estamos nos fortalecendo aqui, fazendo a nossa especialização em Caatinga ouvindo a história que cada um contou aqui pela manhã e isso é agroecologia pura, porque a gente precisa se conhecer para ser e a gente para ser tem que ser nordestino mesmo e tem que ser nordestino de onde? Do semiário, da Caatinga a gente tem que levar o chapéu de couro para qualquer lugar porque isso tem um simbolismo tão forte, não só de proteger a cabeça mas de carregar também a cultura e não se faz agroecologia sem cultura por isso é que é preciso se respeitar antes do técnico entrar na propriedade perguntar se inteirar da cultura da comunidade local porque essa comunidade traz uma história, essa comunidade traz um conjunto de elementos que fez, que construiu a resistência e essa comunidade está disposta ainda a residenciar, a resistir, a brigar pela terra é por isso que muita gente morre, como foi o colega aqui Silvino, se eu não me engano, era um vagrinho, como era? Silvino, Juvino, não é? E a história de tantas pessoas que morreram pelo pedaço de terra na Caatinga mas é a Caatinga que a gente precisa não é a Caatinga, Fernando, vocês da Embrapa que tem contribuído muito, não é? para que a gente conheça mais não é a Caatinga que está dita nos jornais não é a Caatinga que está escrita nos livros nos fazendo vergonha de dizer da nossa própria identidade porque eu lembro quando eu fui para a universidade para a faculdade de biologia logo no início do curso, primeira semana de aula entrou na sala uma professora que tinha chegado dos Estados Unidos terminado lá, pós-doutorado e tinha um nome muito forte no meio da biologia e todo mundo tinha expectativa para ter aula com ela e ela entrou na sala uma lista com o nome da gente só chamava pelo nome e olhava da pessoa para identificar quando terminou todo mundo se levantou ele disse, nós somos resultado nós somos produto do meio resultado, produto do meio ambiente onde a gente vive e ninguém entendeu nada e aí eu fui para casa e comecei a pensar a professora é doida o que a professora quis dizer mas aí você é que vale você é produto do meio o homem é produto do meio o que meio? o meio não você nasce, conhece e aí Ricardo, eu comecei a pensar e dizer, produto do meio aí eu nasci no setor aí eu nasci em uma terra seca aí eu nasci aí eu aprendi que o solo da Caatinga lá no ensino médio o solo era pedregoso, seco me ajudem aí miserável miserável rachado duro eu aprendi também grande comunicador Paulo que a vegetação a mata do lugar onde eu nasci era Caatinga eu aprendi que a Caatinga era ala era baixa tortuosa e espienta aí eu fiquei pensando e se eu nasci nesse meio o que é que eu sou? fica sábio o que é que eu sou? se a gente é produto do meio o que é que eu sou? sou fruto disso então o que é que eu imagino? não é essa história nem a gente quer escrever aqueles livros ou a reportagem da seca assolando o sertão e o sertão com muitos respirantes como eu vi na minha infância adolescente ainda as levas de agricultores de pessoas mulheres com trouxa na cabeça né vagando pelos serpênios até de comida e água e que isso foi muito bem retratado pela arte nordestina e aí eu não quero botar culpa em nenhum dos artistas mas é essa arte que é reproduzida até hoje né e se a gente pedir para uma criança que está na escola de 8, 10 anos para desenhar a geografia a geografia humana do semiárido a criança vai desenhar uma serrinha pelada me ajude aí me ajude por favor uma serrinha pelada o que mais? um rio sem água um rio sem água o que mais? uma vaca grávida significa que a mulher catimgueira parideira grávida pegada na mão da criança com outra aqui grávida uma trouxa de roupa na cabeça um sujeito lá com enxada chapéu chapéu de palha todo rasgado aqui a calça arregaçada com remendo uma enxada aqui lá do rio grande do rio grande do norte a gente chama mutuca uma trouxa de roupa pendurada no cabo da enxada e atrás dele quem é que vem? e como é o nome da cachorra? baleia tubarão piaba jacaré todo nome de bicho d'água todo nome de peixe eu não sei de onde é que sai isso mas não é isso o que a gente quer pelo contrário quando esse meu amigo que eu sou admirador dele desde o encontro que eu fui lá e o garceiro estava lá dando aula para o país Sebastião da Marceira meu cara traz para cá por exemplo eu estou falando de saúde da terra isso aqui catingueira 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 é uma planta que tem um semiárido todo seis dias seis dias depois da primeira chuva a catinga muda de cor está cinza seis dias que chove com peça fica rosa linda porque as folhas que nascem parecem a flor do oito rosa nesse período os caprimos o gado os animais da catinga vão em cima comer e doze dias depois os animais param de comer não comem mais elas adquirem o cheiro característico e um sabor desagradável os animais param de comer vão se alimentar novamente quando começa a amarecer e cair cenar naturalmente e aí os bodes caprinho, movinho o gado todo engorda fica tudo cheio é porque tem 27% de proteína e a gente importa soja do centro-oeste do sul e agora vamos produzir soja no semiárido opa e a catinga produz milhões e milhões de toneladas gratuitamente e a gente está dizendo aqui que a gente precisa aprender 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 para reverter essas situações acreditando e tendo fé naquilo que a gente tem e consciente de que só vamos fazer ou construir o nosso desenvolvimento se a gente aprender a comer aquilo que nós produzimos que o nosso bioma produz e me digam vocês aí que viajam o mundo inteiro se vocês já encontraram na face da terra um lugar que se desenvolveu plenamente que não seja comendo se alimentando do que seu próprio bioma lhe oferece é assim no deserto é um bicho comendo o outro não para poder saber é assim no gelo os esquimóis habiterem o gelo furam o gelo vai buscar o pisco lá embaixo de lá terá comida gordura tudo e faz a sua casa do próprio gênero então a gente precisa e a gente tem condições de fazer isso no único bioma nosso aqui então como é que nós vamos aprender a comer a caatinga se a gente começar a estudar e aí na caatinga nós temos os frutos que a gente come natura e a gente tem as leguminosas que agora são cabassas que a gente pode e a gente tem as pank que está cheia aqui na propriedade inclusive de florizual espontânea ricas que trazem ferro trazem vitaminas trazem proteínas sais minerais isso é tudo que a gente precisa para se alimentar mas a gente ainda não sabe preparar a gente ainda não conhece essas coisas não recomendo que você saia comendo essas coisas que pode se dar mal e morrer se não conhecer e se alguém pudesse me dar um copo de água saber que está falando aqui então veja bem a gente precisa aprender a comer a catingueira e essa questão aqui que eu falei da catingueira é só um exemplo apenas um eu não vou comer catingueira gente é amarga e nem espero que vocês cheguem com um pedaço de catingueira mordendo aí roendo não é obrigado Marcos não vamos ainda para as plantas medicinais vamos ainda falar só do alimento mesmo então veja bem eu não consumo a catingueira diretamente mas eu consumo indiretamente dou a catingueira para a minha cabra a cabra da leite com leite eu faço queijo faço iogurte faço manteiga e depois com a carne da cabra ainda né e aí a gente vai fazendo esse circuito e a gente vai consumindo indiretamente e o que que a gente precisa para fazer isso utilizar de tecnologia bastante simples que não precisa ser complicada coisa complicada como por exemplo com 50 milímetros de chuva nós temos uma safra de proteína na cabra de extraordinário valor e a Embrapa sabe disso e a Embrapa pesquisou isso e a Embrapa divulga isso e a gente ainda fica aqui quebrando cabeça por proteína na cabra por alimento na cabra então a gente precisa aprender a fenar a cabra e para fenar a cabra a gente irriga com o sol porque precisa desidratar precisa desidratar e aí desidratando a gente ensaca no período que tem folha e vai ensacando ensacando vai estocando e na seca a gente oferece para os animais assim como cabra a gente tem centenas e centenas de outras coisas exatamente centenas de plantas na caatinga que a gente pode fazer algumas para fenar outras para fazer meda que é outra tecnologia não bote o R nisso não é só meda mesmo M E D A na caatinga pode deixar isso lá os animais vão tirar e outras a gente vai se lá e a grande outra grande quantidade nós vamos fazer preparados como o Solizal faz ou para cuidar dos animais ou para cuidar das nossas próprias plantas cultivadas não é Marco e aí Marco você trouxe as plantas para aqui para fazer os defensivos naturais que eu não sei porque nós da agroecologia inventamos isso de fazer defensivo para espantar os bichos que chegam na casa da gente não é é porque existe uma distância muito grande entre os ônus e os bichos é por isso que eu estou chegando mais para perto dos bichos já me identifico assim então veja bem a gente é que tem que cuidar do solo e o solo das respostas os insetos por exemplo os insetos não se alimentam de proteína os insetos se alimentam do que forma a proteína são os aminoácidos então quando a planta está bem ela faz uma coisa chamada proteólicos proteocíticos desculpe é que está circulando na seiva o que? molécula de proteína para formar uma proteína precisa de pelo menos sete aminoácidos toma um pijolinho desse chamado proteína os insetos não digerem proteína né gente o organismo deles eles se alimentam de aminoácidos é quando a planta está desequilibrada e a planta está desequilibrada quando o solo está desequilibrado aí não circula proteína é circula aminoácidos chama-se proteólicos a quebra da proteína se a gente levar as nossas culturas a formar proteína pode chegar as pragas que chegarem elas não serão pragas são apenas visitantes vão passando vão permanecer um dia eles vão embora a mesma coisa com as doenças né recomendo pra quem quiser aí a lei plantas do etos pelo uso de agrotóxico de um francês chamado Francis Chaboussou o título do livro é Teoria da Atrofobiose tá tudo lá num livrinho de trinta páginas um livreto um livreto de trinta páginas então saúde da terra é a saúde dos homens dos animais das plantas portanto cuidemos do solo mas não cuidemos sobre a ameaça do desenvolvimento desse desenvolvimento que destrói desse desenvolvimento que um dia afunda me parece que aqui tem algo parecido é preciso ter cuidado é preciso ter cuidado por último gente ainda falta plantar água e como é que a gente planta água plantando água como é que a gente planta água e ela já respondeu plantando árvores você percebe que só por conta dessas bananeiras aqui a gente cria um microclima muda esse ambiente planta água guarda água e dentro nós temos aqui na ornamentação aqui um exemplo disso mas não é só mandacaru que guarda água não todas as plantas guardam mas os cacos guardam mais e eu estou falando de uma coisa que é necessária a gente precisa plantar água e vamos protestar contra qualquer barragem superficial que queira se construir no semiado para que se construir barragem para prender água superficialmente não adianta porque aqui no semiado chove mais de baixo para cima do que de cima para baixo como o açude do Poço da Cruz 504 milhões de metros porco maior reservatório de água superficial de Pernambuco se não tirar nada dele se ninguém tirar ele desce 3 metros por ano porque a evaporação é maior 2.800 3.000 milímetros e só chove 500 600 onde é o lugar de se guardar água gente na terra na terra dentro assim como o cuscuz é o lugar de guardar leite você vai botando bota lá e cadê o leite e o cuscuz vai bebendo 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 até essa água lugar de guardar água é dentro do solo que não evapora a barragem subterrânea fez a barragem aqui ficou lá guardada no sul do solo faz um poço aqui tira a água daqui irriga aqui mesmo a água saiu daqui e voltou alguma parte para que evaporou para o mesmo lugar é lugar de guardar água nas cisternas mas não adianta concentrar porque quando concentra desarruma tudo como o açude da cruz investimento eu acho que o que se gastou naquele açude lá daria para construir 3, 4 vezes mais as cisternas que foram construídas no semiário no nordeste 1 milhão e 200 mil cisternas o açude tem 504 milhões de metros a água que o açude pega daria para encher todas as cisternas do semiárido acontece o seguinte o açude beneficia hoje diretamente 900 famílias que estão a montante como testadora e mais umas 800 no máximo mil estão a montante 1.800 famílias imagina com a água que está para encher todas as cisternas e o que se gastou aqui nessas cisternas e a chuva está chegando para me saudar é 1 milhão e 200 mil famílias com a participação de cada um então planta água também necessário vamos lembrar daqui para frente vamos adotar esse termo o horário aí por favor falta 5 minutos é o tempo da gente fazer a nossa propaganda Paulo estava falando aqui do valor da comunicação que a gente precisa se comunicar a gente precisa se encontrar a gente precisa fazer essas coisas que estamos fazendo aqui repetidamente em todas as regiões em todos os lugares em todas as comunidades porque o grande o poder econômico está fazendo as reuniões lá nos grandes hotéis nós estamos debaixo da luna em Dubai nós estamos debaixo da luna mas nós estamos aqui convito que nós temos um compromisso com a vida com o meio ambiente nós temos nós temos um compromisso com o solo com as águas com o ar nós temos um compromisso com os insetos com os animais com as plantas porque antes de a gente ser qualquer coisa nós somos gente que pensa no bem e a gente precisa propagar isso em cada esquina então quando foi na pandemia nós criamos no Youtube um canal chamado Minuto da Capilha estou pedindo para vocês se inscreverem vocês se inscreverem lá peça também para seu amigo se inscrever para a gente divulgar lá as coisas boas da Capilha lá no Instagram tem que ir é um sertão não é? normalmente a gente divulga mais outras coisas mas normalmente faz as mesmas coisas mas são canais que a gente pode difundir isso que a gente está pregando aqui recomendo que vocês façam isso e por isso me ocorre uma ideia aqui que vou deixar aqui com o visual e com os demais que fazem parte desse coletivo nós precisamos cada vez mais criar organizações instituições no semiárido para trabalhar isso quanto mais melhor não é que o coletivo informal deixe de fazer as coisas vamos ver se um pouquinho com o Paulo não é não a gente pode fazer informalmente mas é melhor a gente fazer isso formalmente tem canais que você pode buscar um recurso um apoio não é? então eu deixo uma proposta para que até o próximo encontro a gente possa pensar se existe essa possibilidade de organizar aqui o Raízes da Caatinga com o CNPJ que a gente possa pleitear um projeto que a gente possa buscar um recurso mas é vocês quem tem que fazer é só uma ideia não discutimos isso hoje cada um fica pensando cada um manda aqui um recado para o pessoal se organiza por aqui junta um grupozinho aqui para discutir um grupo menor depois discute um grupo maior e assim vai gente Minuto da Caatinga no Youtube que é um sertão no Instagram estamos juntos por aqui lá em Pernambuco tem água para tomar banho tem casa para ficar lá debaixo tem um feijão para a gente comer está certo? tem uma história boa para a gente bater um papo mas lá tem uma coisa que nós não estamos aceitando aí infelizmente se tiver alguém aí nos respeite não é? é que lá a gente não aceita falar naquele que está lá em Brasília eu não quero chamar o nome para não festar aqui nós estamos certo? e a poesia? tá bom? a poesia a poesia eu não sou poeta não sou talvez não não lembro assim mas eu acho que tinha algo assim Caatinga Rebelde Caatinga que seca, arrepia, arredia é filha da seca, bravia e do sol que possui do setor é o marco da terra escaldante que verdeja em tempo de inverno e o fruto em seu ventre espolifera-se dissemina-se em grande pulsação inquietude sonfejo gratidão quando vem a chuva o relâmpago do trulão é o marco o marco Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.